Oi pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer tubetes pra festa mina e confeiteira. Toda a papelaria usada na festa está disponível lá no blog. O link vai estar aqui abaixo no box de informações. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! 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 Tchau!